Voltamos ao modo carreira aqui, jogador, rapaziada. Um aviso muito importante, rapidinho, presta atenção aqui. A gente não vai ter modo carreira durante a semana, tá? Só esse aqui, porque estou viajando, vou trazer novidade pra vocês aqui de conteúdo, então fiquem ligados sobre a Copa do Mundo, sobre o FIFA, tá? Pra ser mais exato, FIFA é a Copa do Mundo. Então assim, vou estar viajando. Quem quiser me acompanhar lá no meu Instagram, é o Lucas S. Cordeiro. E eu não tive tempo de adiantar os episódios do modo carreira. Eu gravei várias outras coisas, mas o modo carreira demanda mais tempo e eu não consegui tirar um tempinho a mais pra gravar. Então essa semana vamos ter esse episódio e voltamos na próxima semana aí com a continuação da nossa história. E olha só, eu tenho seis pontinhos aqui, tá? Pra equipar, pra melhorar o nosso jogador. E eu vou botar, acho que em condução, manos. Ganhar um pouquinho de condução de bola, né? Então aqui, ó, vamos botar aqui. Isso aqui também é importante, né? Posicionamento de ataque e equilíbrio. Vai custar dois, vai me sobrar três. E pra chegar aqui em fintas, ó, eu vou botar isso aqui. E aí, depois que eu ganhar mais pontinhos, eu vou conseguir desbloquear mais uma estrela de finta, que é importante pra um ponta. Eu acho que eu vou usar agora aqui, ó, controle de bola. Pronto. E aí, depois eu tento equipar aqui pra gente desbloquear mais uma estrela de finta. A gente tem um ritmo ali de 93, finalização 77, condução 76 e físico de 68. Então o nosso ritmo aí pra ponta tá ótimo, né? É um jogador muito rápido. E tamo com 75 de classificação geral. Olha, no calendário rapidinho, temos jogos aqui pela Championship, né? Nossa liga. E temos Copa também contra o West Ham. Então temos um jogo difícil, cara. Ball Cup contra um time aí da Premier League. Inclusive o treino, hoje a gente vai acabar repetindo o treino passado, beleza? Então vamos lá, ó. Vamos pro primeiro jogo aqui. O jogo contra o Blackburn, que tem 17 pontos. A gente tá com 19 pontos. A gente tá aí na décima posição. A gente quer se aproximar lá do G5 pra tentar subir pra Premier League. Mas tá complicado. Tamo com a moral lá em cima com o treinador. Esse é o time titular e vamos pro jogo. Olha, tá valendo. Tá valendo. Vai deixando o like aí, galera, que é muito importante. Essa semana, apesar de eu estar viajando e ter adiantado vários conteúdos, a gente vai ter vídeo normalmente aqui no canal, beleza? Só de fato o modo carreira jogadora que eu não consegui aí gravar com antecedência porque é demoradinho, tá? E eu não tive tempo. Complicado. Um milhão de coisas pra fazer. Quase que a gente tomou um gol. Opa, já... Primeira fita foi dada com sucesso aqui, hein? Eu tocar aqui. Pode devolver, né? Boa bola. Será que eu consigo chegar na frente? Voltei na frente, mas tem ninguém na área. Calma. Vamos passar atrás. Boa bola. Eu vou abrir de novo aqui, né? O time vai dando aquela enrolada. Boa bola. Que bolão. Ah, não. Aí inventou, né, filho? Vou dar opção de passe de novo, como sempre. Vai passar aqui, ó. Boa bola. Lá vem o Swans. Ganhou na dividida. Tocou mal. Eu pedi também, né? Eu deveria ter pedido ali, né? Tô ajudando a marcação. Vamos chegar junto. Bora, Luquinhas. Driblado. Caiu que nem um trouxa. Lá vem os caras. Não deixa bater. Não deixa bater. Abriram tudo. Gol. Dolan Mark. Mas abriram tudo, filho. Camisa 10 faz. Olha só. Os caras entraram dentro da área. Tabela. E olha a quantidade de jogadores ao redor. Um, dois, três, quatro. Deixar o espaço pro cara bater. Brincadeira. Vai passar a latera aqui. Deu um toque bonito pra ele. Ele não... Cara, eles não cruzam, né? Por que que não cruza? Se eu não pedia tempo todo a bola, a CP1 não vai nada. Escanteio. Cabeçada. Tira ali o zagueirão. Tentar um chute travado. Pressão da gente. Cruzamento. Vamos brigar de novo. Não deu. Tentando ajudar na marcação de novo. Passei direto. Tá difícil, mano, roubar a bola. Como o jogador tem pouca defesa, eu acho que ele... Ele vai que nem um pato, às vezes. Eu tento passar. Eu tento chegar nos caras. Ó, ele não consegue roubar, mano. Cara, eu fiz pênalti ali, tá? Eu fiz pênalti ali. O juiz não deu nada. Então segue o jogo. É sério? Isso! Quase que a gente tomou outro. Finalzinho, cara. A gente tá mal. O time tá mal. O Lucas tá mal. Mas calma. Tem muito tempo aí. Tem o segundo tempo inteiro pra gente melhorar e tentar não ser substituído. Porque a minha nota tá bem baixa. Bola pra ele. Vamos lá. Segundo tempo já tá... Ó, vou tentar aquela arrancada maravilhosa aqui pela ponta. Ninguém acompanhou. Ninguém acompanhou. Traz pro meio. Vamos tentar jogar sozinho. Golaço! Gol! Aí ele resolve. Eu falo. Tem que fazer tudo sozinho, mano. Arrancada pela ponta. A puxada pro meio pra bater. Olha lá. Muito rápido. Pedalada. Puxa. E aí bate. Finalmente conseguindo fazer um gol dessa forma, né? Que a gente tem perdido muitos gols. Agora rolou. Bora, bora, bora. Querei uma virada. Fazer o passo. Era lá na frente que eu correi, né, cara? Olha o cara passando no meio. Ai! Vai, vai, vai que dá. Boa. Vou levar. Na hora que eu fazer o passe. Cuidar. Tá impedido. Não tá impedido. Eu não vou falar nada, mas eu tô pistola, mano. Dá vontade de berrar aqui, velho. Olha que marcação horrível, mano. Eu não sei se porque a gente tá jogando na segunda divisão da Inglaterra, os jogadores são piores. Vai ter uns lances bizarros, né? E parece que um jogador às vezes consegue passar com uma facilidade pelos jogadores adversários, né? Eu tenho notado isso também. Tem até gente que perguntou, Lucas, qual a dificuldade? Tá no lendário, mano. Não sei se porque o nosso jogador é rápido, ele tem uma... Comparando com os jogadores da segunda divisão, ele é muito melhor. A velocidade. Passa errado. Vai, 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 piruê. Passou mal. Era na frente, cara. Recuperei uma bola. Allen. Pode fazer o passe. A batida passou perto, mas foi mal. Boa recuperação. Tocou mal, mano. Era um passe fácil. Ó, de novo. O time tá na pressão. Consegui levar pra cá. Vamos pra cima, time. Puxa. Ninguém. Agora aqui, ó. Vamos ver se ele vai aprontar alguma coisa. Tocou atrás. Pode bater. Vai chegando, acaba esquecendo a bola. O time perde. Vamos perder o jogo. Lá vem eles de novo. Vem a batida pra fora, mano. Se o goleiro não demorar, o time não demorar, dá pra ter mais um ataque. Aí saiu mal já. Ó a demora. Ó lá o tempo passando, mano. Rapidinho. Eu mandei chutar pra frente pra tentar alguma coisa. Perdemos em casa com o time que tava atrás. Esse time de Suense é muito irregular. É bizarro. Bom, pelo menos a gente tá com a moral ainda alta com o treinador. Tá? Não foi nada que atrapalhou a gente. A gente vai fazer o mesmo treino semana passada. E não abriu sessão, cara. Mas vamos ver aqui a classificação. A gente tá com 19 pontos na décima primeira. A gente não consegue encostar lá na frente, o que é triste. Quem tá na frente? Seis primeiros, né? A gente criou o G6. O Chief United é o líder com 30 pontos. Só pra vocês terem uma ideia, a gente tá com 19. São 11 pontos de diferença, né? Mas não é uma parada tão longe, né? Três vitórias, dependendo de um monte de resultado ali, poderia botar a gente naquele bolo entre os seis primeiros, pelo menos. Só que a gente dá um mole quando a gente precisa vencer. Bizarro, mano. Esse time aqui é bem irregular. E antes da partida aí da Carabao Cup, a gente tem mais um jogo de liga. Mano, não tá abrindo sessão de treino nunca. Que nervoso. Contra o líder. Vamos enfrentar o líder. É, é isso mesmo. Deixa eu ver se tem alguma notícia aqui. Nada demais. Notícias. Cara, vamos pegar o líder então. O time tá descansadinho. Será que a gente consegue fazer um crime e ganhar do líder? Seria magnífico, né? A gente tá com o maior overall do time já, né? 75. Depois vem o goleirão. E olha, o Peterson vem de titular. A gente roubou a posição dele, lembrando disso, né? Vai jogar na ponta direita ele. Então vamos pra cima do líder da competição, que tem 30 pontos. Bora, hein? Botei o objetivo de tentar fazer um gol ou uma assistência. Vamos ver se eu consigo. Bora pra cima, time aí. Vamos, Suense. Vamos, Suenseão da massa. Já saímos do primeiro aqui. Bora, já escapamos do segundo. Grande velocidade do Luquinhas. Cruzamento de 3D. Do Pirô é quase marca. Olha lá, mano. Olha onde eu tô, pra vocês terem uma ideia, né? Tô marcando lá atrás. Praticamente um lateral esquerdo. Mais um, né? E o líder vem chegando. A cabeçada, Fischer. Olha o Fischer, mano. Ele parece ser muito baixinho. Depois eu vou ver o tamanho dele. Curiosidade, né? Parece ser muito baixinho. Tô pedindo a bola, tô sozinho. Vai, goleiro. Tá com um bug no goleiro, mano. Eu tenho que voltar pra minha posição pra ele passar pra mim. Calma. Passei aqui bem. Torcida canta. E o time tenta. Vai tocando meia bola. Quase que a gente consegue ficar. Será que chega? Será que chega? Ganhamos. Botamos na frente. Aí é perigoso. Não vai dar pra cruzar aqui, não. Fez a finta. Bom cruzamento. A cabeçada do Pirô, hein? Toda jogada de perigo sai pelo nosso lado. Notem isso, né? É o único jogador que consegue quebrar essa linha defensiva aí do Stifton United. Botou na frente. Que arrancada maravilhosa. Cruzamento. Pirô, não consegue. Agora vai Pirô. Pode tentar. Pega o goleiro Davis. Melhor na partida do Suense. Tem que aproveitar pra fazer um gol, cara. Já pedi a bola de novo. Vamos trazer pro meio. Boa jogada. Boa jogada. Tentei puxar, não deu. A gente é lento pra driblar ainda. Porque, tipo, o jogador é rápido pra dar umas arrancadas. Mas pra driblar ele não é tão rápido ainda. Não é tão ágil. Melhor na partida do nosso time. Mas não conseguimos aí ter uma chance clara, clara, né? E nem eles. Vamos pro segundo tempo. Precisamos aqui. Sair com a vitória seria lindo. E além de dar uma moral incrível pro time por estar vencendo aí do líder, né? Vai, vai, vai. Latera. Vai. Chega, chega. Eu tô aqui pra dar uma assistência. Se ele tocar aqui atrás, eu tô fechando. Descantei pros caras aí que mora o perigo. Olha o tamanhozinho do Fischer, mano. Olha o tamanho dele, cara. Descantei pra eles. Bem jogada aí, ensaiada. Tô tentando fechar. Ele fez o passe. Tem que fechar a batida. Fischer. Vamos chegar junto. Vamos chegar junto. Vai, 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 vai. Não deixa. Não sai do cara. Tá maluco. Eles querem me matar de nervoso. Vai chegando. Eles vão melhorando. Girou. Vai fazer o gol. Batida. Fischer. Fischer faz mais um milagre. O pequenino Fischer vai salvando, cara. Vou ficar ligado pra ver se eles vão fazer a mesma jogada de passar aqui, ó. Eles cruzaram. A gente cortou o passe deles, ó. Não vai... Ai, ai, ai. Que isso, mano? Quase que eu perdi a bola. Boa bola. Dá pra gente tentar aqui uma arrancada. Lucas. O cara tá bem postadinho aqui na minha frente. Esperei o lateral passar. Tentei virar o jogo mais uma vez. Meu jogador não sabe virar a bola, né? Não tem jeito. O jogo passado foi horroroso. Agora de novo. Boa bola. Boa bola. Vamos, 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 vamos. Ganhamos o primeiro aqui na velocidade. Der espaço. Partiu. Ninguém acompanhando a gente. Eu já tô ficando cansado. Se liga. Vamos pro chute. Vamos pro chute. A batida pegou o goleiro. Não batemos pra fora pelo menos, né? Cara, melhor chance do nosso time. Quando a gente bota na frente é difícil parar o homem. Ele é muito rápido. Tô aqui já ajudando. Boa roubada. Ganhamos de novo. Tô morto. Mas tamo aí. Ninguém pra dar um apoio aqui. Vou levando. Tô que errado, né? Tô cansado. O cara não me apareceu pra fazer o passe. De novo, tô voltando pra ajudar, mano. Bizarro. Tô me doando muito. Vai, 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 vai. Vai, vai. Desiste, não. O cara cruzou. Tirou. É, rapaziada. Não conseguimos vencer o líder, né? A gente fez o primeiro tempo bom. O segundo tempo eles foram melhores. E a gente teve essa chance de ouro no final e não conseguimos marcar, né? E como eu não consegui fazer um gol nem uma assistência, acabou que me dei mal e perdi moral com o treinador. E detalhe, né? A gente foi o melhor da partida. Só pra vocês terem uma ideia. A gente jogou bem. Jogamos bem, mas não conseguimos aí fazer a diferença. Suense empata sem gols, né? O time aí vem de dois jogos aí negativos. Uma derrota e um empate. Aí, finalmente, abriu sessão pro treino. Vamos treinar aqui. A gente já ganha moral com o treinador de novo. E é importante ter moral agora porque, mano, é um jogo que eu... Nossa, eu tô doido pra jogar, rapaziada. Por quê? É simplesmente Carabao Cup, tá? Vamos dar uma olhadinha na Carabao Cup? Lembrando que a gente chegou na quarta fase. Tudo nos pênaltis. A gente venceu o North City nos pênaltis por 5x3. Na fase 2, vencemos... Ah, não. O Northampton ali, ó. A gente venceu por 1x0. Mas na fase 3, a gente voltou a vencer nos pênaltis o Morecambi. E agora a gente vai pegar um time de Premier League, que é o West Ham, o time do Paquetá. Inclusive, vamos ver se o Paquetá vai pro jogo, mano. Paquetá vai pro jogo. Então, vamos enfrentar o Lucas Paquetá. Lucas contra Lucas Paquetá. Que duelo interessante de brasileiros aqui. Espero um dia jogar com ele na seleção. A gente tá um pouco cansado. Espero que não faça muita diferença. O jogo é na nossa casa com chuva. Suense.com Stadium. Interessante. Interessante. Vamos pra cima tentando impossível eliminar um time de Premier League da Carabao Cup. A torcida canta. Vamos pra cima enfrentando o poderoso West Ham. Pra gente é muito poderoso. Mas eles não tão ligado que eles têm um jogador aqui, ó. Muito rápido que tá louco pra jogar a Premier League. Epa! Já tentei inventar, acabei tomando. Tenho que mostrar minhas habilidades, né. Vai que eu encante o West Ham. Eles vêm atrás de mim pra próxima temporada. Porque pelo andar da carruagem, nosso time não vai conseguir subir divisão, rapaziada. Então, quero cavar uma vaga, talvez, em um time da Premier, né. Seria interessante. Ó, falando com o Paquetá, ele tá em destaque, ó. É o melhor jogador do time deles. Fiquei no chão. Lá vem os caras, Solsec. Vai chegando ao Paquetá aí. Tô com atrás, não deixa bater. Voltou pro Paquetá de frente. Tira a zaga. Bora pro contra-ataque, tá sozinho. Calma aí, filho. Tô com mal. Tá difícil, mano. Pressão do West Ham no iniciozinho. A gente não consegue sair aqui, ó. Ó, o Paquetá vai... Tocou, o Antônio vai fazer. Ficha! Cruzamento. Paquetá! Só faltava. E eu tava marcando o homem. Será que a bola vem em mim? Boa! Já toquei no meio. Pegaram eu, mas segue o jogo. Opa! Vai, Peterson. Se manda. Se manda, Peterson. Muito bolão. Bateu. Eu pedi a bola, velho. Eu apertei aqui o Y. Eu não sei se não funcionou. Eu cuidei com o impedimento. Mano. Descantei. A gente na bola. Bati na primeiro pau. Paquetá tirou. Tô aqui, hein. Devolvi. Tamo jogando mal, cara. Vem os caras. Rice. Rice tocou atrás. Sou sec. Time bem fechadinho, mano. Boa! Essa é a jogada do nosso time. Saindo contra-ataque. Já toquei atrás que o passe do Piruê ali não foi tão bom, né? Abriu lá pra gente. Domina. Tô queimado de novo, né? Tô jogando muito mal nesse jogo. Logo nesse jogo, velho. Eu vou passar na jogada individual mesmo. Bola pra gente. Vou tentar na individual pra ver. O pior cara tá fechando bem, ó. Eles tão marcando bem demais, mano. Bizarro. Bora tentar ajudar na marcação, que minha nota tá baixíssima. 5.7. Lá vem os caras. Boa! Tô marcando o Paquetá. Vem cruzamento. Vai acabar. Que pena. Que eu ia conseguir um lance de contra-ataque agora sem ninguém na minha frente. Tenho que melhorar muito no segundo tempo. Tamo mal. Vamos pro segundo tempo, rapaziada. De novo ajudando aqui na marcação. Ó o Paquetá. Girou. Tocou no Rice. Procura espaço. Quem fecha. Quem fecha. Paquetá com liberdade. Todo mundo olhando o chute na zaga. Não passa da defesa. Tentei aqui roubar. Já perdi. Perdi. Deu o bote errado. Cara, você substitui de certeza. Tô jogando muito mal. Olha a batida, Fischer. Bora, bora, bora. Esperou. Já tomou aqui. Conseguimos escapar. Aí vem o Zomar e ganhou fácil. Treinador passou a gente pra atacante. Se liga. Botou a gente no ataque. E lá vem o Weston. Lá vem com o Crizo. Vai bater, vai cruzar. Segurou. Boa. Bora, 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 bora. Isso. Calma aí, Piruê. Segura. Lá vem o Piruê. Girou. Passa errado. Lá vem os caras. A batida. Gol deles. Gol deles. 72 minutos e pior, né? Muito provavelmente eu vou ser substituído, mano. A gente ficou pouquíssimo com a bola. Quando a gente ficou com a bola nesse jogo, eu errei tudo. Não fui substituído. O treinador tá apostando muito em mim. Vamos tentar o milagre, mano. Estamos por um milagre aqui, mas a gente jogou muito mal. Na verdade, o outro time é muito mais forte. A gente não conseguiu fazer nada o jogo inteiro. Só aquela chegada com... Boa. Consegui escapar bem. Quem vem? Cruzamento. Que bolão. Que bolão. A cabeçada. Cabeceou mal, velho. Boa recuperação. Vem aqui do meu lado. Bola pra ele. Não tem jeito, Vilani. Consegui drival primeiro. Tá difícil. Eu consegui soltar a bola. Lá vem o time. Pode empatar a batida em cima do goleiro. Inacreditável. Inacreditável. Um gol perdido. E eu tô sendo substituído. Não acredito, mano. Não acredito, mano. Ah, que triste, velho. Agora que a gente tava melhorando na partida, pô. Vamos simular o resto da partida, vai. Deu 2x1 pro West Ham. Nossa, eles fizeram 87 e aos 89 o Kulan, né? Diminuiu. Cara, que triste, mano. Que triste. Mas eu joguei mal, cara. Depois eu melhorei e o treinador não teve jeito. Tirou a gente, né? E, cara, não teve como fazer frente. O placar 2x1 foi até meio irreal, né? Porque a gente não atacou. Só naquele finalzinho, no meio do apavoro ali. O West Ham mereceu ter uma vitória mais tranquila. Porque eles dominaram praticamente o jogo inteiro. A gente se despede da Carabao Cup. E focar agora na Championship e nos outros campeonatos. Acho que a gente tem a Emirates Cup ainda, né? E temos aqui, ó. Derrota em partida de torneio, né? Dá pra fazer algumas coisas aqui? Deixa eu ver. Tá, então aqui, ó. Pense em mudança de áreas, duas opções e siga em frente. Fale com seu empresário sobre a possível mudança para um clube mais vitorioso. Ô, louco. Lembre a todos no vestiário que o time precisa se recuperar e que é preciso aprender com a derrota. Lembre a todos no vestiário que precisa se recuperar... É, são dois iguais esses últimos aqui. Cara, eu vou botar aqui, ó. Tá? Sabe por quê? Nosso time é muito ruim. A gente, apesar de ter jogado mal, a gente é o melhor do time disparado. O único jogador que faz alguma coisa nesse time é o Lucas. Então eu vou botar aqui já pra dar uma instigada e talvez cavar uma vaga em outro clube no futuro. Vamos ver se funciona, né? Bom, galera. Vou fazer o seguinte. A gente vai terminar por aqui esse episódio. Semana que vem a gente vai voltar com mais Modo Carreira de Jogador. Mais uma vez, pra quem não assistiu no início, eu tô viajando e não tive tempo de preparar aqui mais episódios pra série, tá? Então por isso a gente vai ter essa pausa, mas a gente vai voltar semana que vem tranquilos. E logo mais tem conteúdo do FIFA Copa do Mundo também. Então fiquem ligados, tá? Tamo junto e até mais.